que a instalação de uma mina nas proximidades de Porto Alegre vai deixar o nosso ar mais poluído, a nossa água mais suja, que, portanto, vai afetar concretamente a nossa qualidade de vida. Nós não temos dificuldade de entender que o argumento de que a mineração vai gerar empregos não vai servir sequer para a lógica econômica, porque, ao mesmo tempo em que gera empregos, adoece. E, se adoece, isso significa mais recursos ao INSS, mais pessoas que vão precisar do sistema de saúde para poder sobreviver. E, portanto, da perspectiva social e econômica, também não se justifica. E aí que entra a questão de a gente olhar para essa mina e pensar que isso afeta a saúde mental, afeta a questão das doenças respiratórias, vai afetar a nossa segurança alimentar, vai piorar a questão de aumentar o número de doenças cardiovasculares e vai também influenciar a questão das doenças infectocontagiosas, porque se a gente tem, por exemplo, um aumento da temperatura, tem uma alteração do padrão de capacidade vetorial, que é a capacidade de transmitir doenças, por exemplo, dos mosquitos, como o mosquito da dengue e outras doenças que vêm junto com essas, como chikungunya e outras. A mineração de carvão tem um impacto gigantesco em todo esse cenário de esgotamento dos recursos, de emergência climática, de corrupção, a geopolítica que está por trás disso e tudo mais. Não há nenhum ponto que se verifique de positivo para a questão de preservação planetária, de restauração planetária, de sobrevivência. Carvão a céu aberto Poluição bem perto Metal pesado pelo chão Mineração no delta Poluição bem certa Névoa de chumbo no Guaíba Metal pesado em nuvem cinza Fumo de uliatufa A natureza murcha Não passará em brancas nuvens A omissão de quem Não sabe que é refém Da maldição da grama suja Medusa na escuridão Ilha das flores Nossa senhora Das dores do pulmão Filho metal de porte Nossa senhora Nossa senhora Da morte do carvão Ilha dos marinheiros O deus dinheiro Exploração Mina Guaíba Negócio da China É bucha de carvão Inscreva-se Minha Guaíba Minha Guaíba Delícia Música Eu sou formada em contabilidade e meu companheiro é professor, mas nós optamos para viver da terra, então essa foi uma opção familiar e a gente vive das feiras, então para nós é muito próximo ir para Porto Alegre, 20 quilômetros, vender a nossa produção direto ao consumidor do que um atravessador. A gente se sente assim, como vai ser eu levantar cedo e ir para a horta, sabendo que vai ter uma mina do lado, tingido, quando eles fizerem a primeira cava, porque vai ter pó, a questão da água, vai poluir a água, vai secar, a gente vai ficar sem, e vai inviabilizar a produção orgânica de hortaliças a primeiro momento e mais ao longo tempo toda a produção de arroz, da onde nós vamos tirar a água para a produção do arroz, já que a primeira cava é 100 metros do rio Jacuí. A produção foi impactada do arroz orgânico, ela foi pressionada, ela foi desqualificada pela Copelme, essa produção, por exemplo, ano passado a gente tinha produção, tinha plantado e não tinha água, que é o principal da produção orgânica do arroz, a gente levou como resistência também de produzir comida. Então, quando você fala em outro modelo, a gente tem que propor também, porque a gente faz a crítica ao modelo atual e aí a gente tem que ter também, então, uma proposta para o que a gente quer no campo da mineração. É que se cria a possibilidade da população, por meio de consulta deliberativa, portanto, não é só essa consulta que se faz hoje em audiências públicas, que o pessoal vai lá e fala quais são as suas demandas, interesses e simplesmente não são atendidas, as pessoas ficam frustradas, lançam seus interesses, o que eles acham importante, nada disso é aplicado. Então, cria-se a possibilidade de territórios livres de mineração, que é um debate que várias organizações fazem há algum tempo, ou seja, antes da instalação sejam consultados as pessoas que vivem nessas regiões, se elas querem ou não a instalação de uma mega mineração. A partir da decisão delas é que vai ter, então, aprovação ou não da entrada da mega mineração. A partir disso, também seria importante ter políticas públicas de fomento das atividades econômicas já existentes nessas regiões, caso elas neguem a entrada da mineração, então seria necessário ter um fundo ou algo do tipo que vá financiar, apoiar as atividades econômicas existentes. Eu acho que sobre o aspecto da economia, o companheiro já falou super bem, eu acho que é esse momento que a gente está vivendo hoje, dessa situação do coronavírus que agrava uma crise já existente, que a gente tem que pensar sobre os valores e os fundamentos dessa nossa economia, repensar a solidariedade, repensar o que é a participação popular, a construção soberana. Então, se a gente quer repensar esse modelo que está dado, esses vários modelos constituídos, a gente tem que repensar numa retomada mesmo do poder do povo, de discutir sobre eles, isso é uma coisa muito cara para nós do MAB, repensar todo esse sistema de distribuição, a pergunta que o companheiro colocava, de minério para quem e para quem, a pergunta que a gente faz de energia, para quem e para quem é o momento mesmo de a gente questionar essa totalidade. Nós somos esse resultado de um passado colonial e de uma formação de uma elite brasileira totalmente subalterna a esses interesses do capital internacional, consolidando, lamentavelmente, um país, ao longo de vários séculos, um país que tem uma relação subalterna aos interesses do capital internacional, em que se materializa por consolidarmos um país que apenas exporta os bens materiais que estão presentes no subsolo, mas que também estão presentes na floresta, na terra e em outras expressões dos bens naturais. Então, na lógica construída seculamente na nossa sociedade, nós estamos nos referindo a um momento de desenvolvimento do capital em que os bens naturais, que deveriam estar ao controle dos sujeitos que vivem do campo e reproduzem a sua existência no campo, hoje são mercadorias, tudo está mercantilizado, tudo é passível de ser explorado até o limite do intolerável. E, por fim, nessa ideia de ter de onde partimos, do ponto de vista da reflexão, tem a ver com isso do problema minerário brasileiro. A mineração sempre esteve presente nos ciclos de desenvolvimento econômico do nosso país, mas a gente tem tratado, e o nosso recorte remete a esse período dos anos de 1970 e que se aprofundou a partir de 2000 naquilo que nós aplicamos do boom das commodities que impôs tudo isso que nós temos tratado das consequências ruins, das consequências nefastas do que é esse modelo predatório de exploração pela lógica de mercantilização dos bens da natureza, etc. que nós estamos tratando. Música 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 Eles já estão vindo com um pacote de propostas de como a mineração é central para essa retomada da economia no Brasil. Então, pode ser que a gente veja vários projetos sendo desengavetados. Eles estão pedindo mais isenção fiscal eles estão pedindo um sistema de segurança jurídica de proteção de investimentos então pode ser que a gente veja aí para frente uma solução para a crise econômica do coronavírus vinda pelos investimentos e maior abertura ainda para o setor. Então, o financiamento das políticas públicas vamos pegar Carajás. Carajás se descobriu lá há 10, 20 anos atrás uma mina de ferro no Carajás. Aí, o que se faz? Uma empresa que vai lá, pega o ferro, leva. Qual é a política pública que se faz? Ah, se constrói um estrado de ferro com alta velocidade não sei quem paga o porto, quem é que paga? O Estado paga. O financiamento da política pública é feito pelo Estado. O que a empresa paga de imposto? 0,15%. Não dá nem para tirar o pó dos tributos. Então, o financiamento das políticas públicas precisa de dinheiro. E esse dinheiro teria que sair do benefício da tenda do minério que vale muito, porque ele tem a riqueza. Então, uma parte desse dinheiro, em vez de ir para a empresa para onde é que vai a construção da estrada de ferro se não existisse o Estado, a empresa teria que pagar. Assim, não. Ela tem o Estado que paga a empresa, paga a estrada de ferro e ela aumenta o lucro dela porque não precisou pagar a estrada de ferro. Então, o financiamento das políticas públicas tem que sair da ONU. Política pública de bombeiros, de médico, de creche, da estrada. Aqui no Rio Grande do Sul, vamos colocar uma mega mineração aqui em Eldorado do Sul. Vai ter mil caminhões todo dia saindo para ir até o Paulo Petroquino. Quanto representa isso de custo de manutenção de estrada, de aumento de estrada, de acidentes que vão acontecer, que o Estado vai ter que ir lá, a SAMU vai ter que ir lá. Então, vai toda essa política pública que tem que ser paga que o Estado arca. E se eu faço um protocolo de intenções, uma lei, onde digo, não preciso pagar nada, tu não paga nem os que trabalham contigo não precisam pagar, nem quando compram e nem quando vendem. Onde é que vai sair o dinheiro? Não sei. Nossos corpos são os nossos primeiros territórios, mas lutar pelo território como um todo, todos os territórios, a partir do nosso corpo, como o primeiro deles, e ter como centro da nossa luta uma relação que coloque no centro do modelo de sociedade, uma relação pautada numa convivência harmoniosa entre o ser humano e a natureza. Portanto, esses modelos não cabem em nenhum território. E ninguém melhor do que as mulheres, ninguém melhor do que as comunidades originárias sabem disso. E tem a resistência no seu cotidiano, no modo de vida, e a valorização desse cuidado com a vida, com o meio natural, com a reprodução, com o cuidado daquilo que o patrocado colocou como atividades de trabalho que não têm valor, que não são mensuráveis economicamente. Portanto, esse sistema que nós precisamos acabar com ele. E acabar com ele é justamente acabar com esse modelo de mega-mineração, qualquer modelo de exploração. Portanto, são muitas as experiências de economia feminista e nós precisamos andar nesse sentido de mãos dadas e lutando contra tudo isso e mostrando essas relações, essas economias, essas redes que estão funcionando, que funcionam desde as comunidades africanas, tradicionais, quilombolas, as mulheres quilombolas, as mulheres negras, a economia feminista, negra, todas as economias que fazem parte dos diversos territórios no Brasil e no mundo são uma rede importante e que são justamente a alternativa para o mundo que cesse com essa crise econômica ambiental que nós estamos vivendo. Música 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 O impacto é muito maior. Música Música Sem falar na análise da qualidade desse desenvolvimento. Então, por isso, a gente, enquanto pesquisador, nós fomos até Arroio dos Ratos para ver qual é a qualidade do desenvolvimento de Arroio dos Ratos que não tem o PIB, né, do desenvolvimento bombástico, ele tem um PIB inferior na média do Rio Grande do Sul, por exemplo. Mas o que acontece? Qual é a qualidade do desenvolvimento que tem lá? Então, você, a gente, enfim, nós fomos algumas vezes visitar lá e, gente, assim, ó, ser vizinho, vizinho mesmo, de uma mineração de carvão... Bate, treme tudo, né, bate uma vibração, por enquanto ainda não quebrou. Mas eu não sei se alguma hora é um impacto mais forte, mais violento. E as explosões vocês escutam? Sim, sim, treme a casa inteira, treme tudo, né. Mas ontem mesmo eu estava em casa e aquela barulheira, e é um... atrás do outro, assim, bem complicado. Quando a mina começou, barulho, muito barulho, que eles falam que eles estouram. Os cachorros ficam tudo auriçados lá, tem lá, tem lá, tem lá, tem ali, houve aquele barulho, eles não sabem o que é. Sim. E daí treme tudo. Não tem parte das janelas que não batem, né. E assusta, e à noite fica aquele barulho a noite inteira, né. Às vezes você está bem no sono ali, dá aquele barulho, te acorda, né. Ou então, tu está descansadamente tirando o cochilo na tarde, e aquela barulheira depois do meio-dia, que é o horário mais ou menos que eles estouram, é o meio-dia, às seis horas da tarde. Isso todos os dias? Todos os santo-dia. Mas agora não dá para passar sem remédio. E sem inchar não dá para passar. Porque se a gente passar sem remédio, e de vez em quando ele ir lá fazer nebulização e tomar remédio, vai, Deus o livre, não dá para ficar. Então, há grupos sociais que o estudo de impacto basicamente ele não viu. Só que o que a gente coloca? Não é porque ele não viu que eles não existem. Tem duas aldeias na área de influência direta do projeto da Minaguaíba, né. A aldeia Guadjaivi, que é uma reserva indígena estadual em Charqueadas. A vida aqui a gente leva normal, né, no caso assim, que a gente vive a nossa cultura, né. A aldeia Pecurutã, que é uma aldeia em situação de acampamento, às margens da BR-290. Por que que nós precisávamos aqui em campamento? Trabalhar, fazer artesanato, balaios, coisa, né. A aldeia Guadjaivi, ela está a apenas um quilômetro da área diretamente afetada, né. Então, basicamente, ela vai estar a mil metros de um buraco de 4.500 hectares para cavar carvão. E a gente ficava preocupado, não é só com as culturas indígenas, né. A gente fica preocupado com tudo, no caso, né. Culturas brancas também, na cidade também. Que vai sofrer, né, com esse projeto que está vindo para cá. E a gente ficava, assim, muito triste com isso, né. E a aldeia Pecurutã está a apenas 7 quilômetros também, que é uma distância muito curta, né. Eu quero perguntar essa coisa a todo mundo, mas essa mineração, tem que respeitar por Deus, né. Não é para cavar, vender para outro, né, essa coisa. E aí, eu vi falar no lado de Pequiri, que estava no lado, morreu 50 famílias. E o patrão, ele está vivo, porque está morrendo. Ele está implicado no dinheiro, e aí, que vai acontecer de novo, assim. Se acaba aquela terra, né. Vai acontecer de novo. Então, a gente sabe que os goreni têm uma relação muito profunda com as matas, né. A gente sabe que o projeto da mina Guaíba vai desviar um arroio. E, coincidentemente, o arroio onde essa comunidade Guadiaíba pesca. E uma boa parte da segurança alimentar deles vem da pesca. Nós somos contra, né, no caso, porque vai destruir uma natureza, no caso, né. A gente quer preservar a natureza. Para nós, não é melhor que água, né, sombra. Eu queria um passarinho também, para ter um vento tranquilo. E as matas ciliares desse arroio, do rio Jacuí, e da própria aldeia, elas são a fonte de material. E a matéria-prima, para o artesanato, que é a principal fonte de renda dessas comunidades. E aqui tem tudo. Tem taquara, tem coqueira, tem tudo isso, né. Não parta nada, né. Só que parta algumas coisas para... Ela é, também, os Guarani comparam uma farmácia, né, pela quantidade de ervas medicinais que eles conseguem acessar nessas matas. Eu digo sim, digo sim, há um futuro com saúde, há quem virá depois de mim. O componente indígena do estudo de impacto ambiental não existe, no caso do Iarima, feito pela Amina Guaíba. A FUNAI não foi notificada, não foi feito um termo de referência, e, portanto, não se tem a menor ideia de como um projeto desse tamanho poderia afetar a vida das comunidades indígenas. E, quando a gente olha o Iarima, né, elas são mencionadas apenas como... Tem uns subcapítulos, né, que é considerações sobre povos indígenas. E, ali, a gente não sabe a etnia, não sabe o número de famílias, não sabe nada. E são chamados de acampamentos supostamente indígenas, né. Então, até a indigeneidade dos próprios indígenas é colocada em questão de suspeição, assim. E, basicamente, é muito parco em informações, assim. E o principal de tudo é que, em nenhum momento, assim como a Maria já trouxe aqui, né, eles foram ouvidos, consultados e informados sobre o projeto. Quem aqui quiser respirar pó de carvão Levanta a mão, levanta a mão Quem quiser beber água com pencas de acidez É só dizer É só calar Há que não conheço alguém que diga assim a própria extinção Dizemos não a essa insanidade Grande não A esse absurdo que amega mineração Bom, de acordo com a Convenção 69 da OIT, e nós temos nos embasado nela, As terras indígenas aí são concebidas integralmente, né, e essa integralidade, ela significa dizer que o meio ambiente das nossas áreas ocupadas, eles devem ser respeitados, né, e mais adiante eu vou falar sobre isso. E, além disso, eles devem ser respeitados, abarcando aí os aspectos da natureza coletiva, que é isso que eu falei no início, né, dos direitos econômicos, sociais, culturais, enfim. O que que diz na legislação da Convenção 69? Que nós temos que ter, né, a consulta prévia. Isso significa que os povos indígenas precisam saber, com bastante antecedência, sobre o que trata o empreendimento que querem realizar nos nossos territórios. Que a gente possa discutir sobre esse empreendimento. No que que ele nos impacta? O que que ele fere? No que que os nossos direitos vão estar, né, aí subordinados nesse empreendimento? Então, quando você trata da consulta prévia, livre e informada, né, nesse momento da consulta prévia, é quando o empreendimento tem a obrigação de explicar pra nós, povos indígenas, sobre o que que é o empreendimento, né, livre. O que que é a consulta livre? É que nós, povos indígenas, possamos pensar, conversar, sabe, pra que a gente possa ver se isso realmente vai colaborar com as nossas vidas, o que que isso vai impactar nos nossos territórios, qual vai ser o impacto sobre a vida das nossas populações. Então, isso é deixar que a gente possa pensar sobre isso, que a gente possa discutir sobre o que nos apresentaram. E informada. E o que que é a informada? É trazer todas as informações relevantes ao projeto que vai acontecer no nosso território. Então, quando a gente fala de consulta prévia, livre e informada, é dizer que nós, povos indígenas, temos que ser informados de todo o projeto, é dizer pra gente que a gente tem um tempo que a gente precisa pra poder decidir sobre isso. Então, a Convenção 69, a gente não tem que olhar pra ela como algo isolado, não. A luz, né, desse reconhecimento dos direitos que a gente teve na década de 80, tá aí a nossa própria Constituição de 88, e depois da Convenção 69 da OIT, a gente tem também as duas declarações sobre os direitos dos povos indígenas. A Declaração Americana, no âmbito da OEA, é mais recente, ela é de 2016, e a Declaração das Nações Unidas sobre os direitos dos povos indígenas, né, que ela é de 2004. E nessas declarações a gente tem o reconhecimento da autodeterminação, a livre determinação dos povos indígenas, né. A Convenção 69, no artigo 7º, fala que os povos têm o direito de decidir as prioridades no que concerne ao modelo de desenvolvimento que lhes afetem. Direito de decidir, né. Como o Brasil é signatário da Convenção 69, desde 2002, nós estamos, então, com a Convenção como uma legislação brasileira, né, acho que isso é muito importante. Bom, os avanços aos reconhecimentos dos povos indígenas com a Convenção 69, né, a esses direitos coletivos que a gente tem e pelos quais a gente luta, e com a Convenção 69, como nós nos subsidiamos com essa legislação, para que a gente possa ter avanços aí nas disputas que envolvem os povos indígenas. Então, esse reconhecimento dos direitos coletivos, né, que é significativo, também o reconhecimento e os direitos econômicos, né, sociais, culturais dos povos indígenas, que é salientado dentro da Convenção 69 da OIT, né. Essa convenção é um instrumento internacional, então, a gente precisa, né, respeitá-la, já que o Brasil é signatário, ela é abrangente, eu acho que isso também a gente precisa considerar, né, e ela respeita as condições de vida e de trabalho dos povos indígenas, e sendo, está em caráter vinculante, né, então, pelo Estado brasileiro. A Convenção 69 da OIT, ela dá a nós, povos indígenas, uma relevância muito importante dentro do Estado brasileiro. Mas nós vivemos hoje, e aí eu gostaria de fazer um parênteses nesse momento, uma retirada de direitos dos povos indígenas, né. Nós temos aí uma necessidade de que os povos indígenas sejam consultados, através da consulta prévia, livre e informada. E aí a Eliana trouxe um pouco isso na fala dela também. Infelizmente, mesmo nós organizando os nossos protocolos de consulta, né, quando a gente tem aí os grandes empreendimentos que querem ser realizados nos nossos territórios, infelizmente a gente muitas vezes não é consultado devidamente. Então, o que a gente vai ver, e o que a gente vai se deparar quando a gente vai pegar e fazer uma pesquisa sobre os procedimentos de licenciamento ambiental em terras indígenas, a gente vai ver que a maior parte dos licenciamentos ambientais acontecem, inclusive, sem a feitura do componente indígena do plano básico ambiental. Então, é gravíssimo. A gente está falando aqui não só da aplicação de uma brecha da legislação, a gente está falando de questões muito práticas, objetivas da legislação tal como ela está colocada, em que esses mega empreendimentos, ou às vezes empreendimentos não tão grandes, como a gente está vendo no caso do Jaraguá em São Paulo, vão pegar brechas na lei e vão aprovar toque de caixa sem nem o conhecimento da comunidade indígena. A comunidade vai saber que existem empreendimentos quando chegarem as máquinas lá para dar início às ordens. Dizemos não a essa insanidade, um grande não a esse absurdo que é a mega mineração. Eu digo não, digo não, ao poder da destruição. Eu digo sim, digo sim ao futuro. Os direitos da natureza surgem partindo de um ponto que também mencionou aqui de alguma maneira Rualdo. Superar essa visão em que nós, os seres humanos, nos colocamos de alguma maneira sobre a natureza. Tem que superar essa visão dominante que vê o ser humano por fora da natureza, e que inclusive a definir ela já como uma parte integral da mesma. Isso é importante porque tem que superar essa visão que permite a dominação e manipulação da natureza e temos que entender que não se trata simplesmente de preocuparmos por a contaminação que nos gera problemas a nós. De fato, isso nos vem preocupando já desde há algumas décadas e no marco dos direitos humanos apareciam os direitos ambientais. O direito a proteger nosso entorno natural. Isso está muito bem, mas isso não é suficiente. Quando falamos dos direitos da natureza, damos um passo mais além. E nesse sentido, eu acho que é importantíssimo ir saindo da visão antropocêntrica, desta civilização antropocêntrica, a uma civilização biocêntrica. Os direitos da natureza, os direitos da madre terra, supõem em si um profundo cambio civilizador. E então, aqui, o ponto de partida para o caso de Ecuador e muitas outras partes do planeta se encontra em os aportes e luchas do mundo indígena. Quando os indígenas falam da pachamama, da madre terra, não o fazem como uma metáfora, o fazem como uma realidade indiscutível. Que alguns espaços instrumentais de defesa dos direitos das comunidades, da preservação dos territórios, dos ecossistemas, são espaços que, pela nossa experiência, pelo nosso olhar, estão cada vez mais impregnados de violações que são metódicas. Nós estamos vendo que, na verdade, nesses quatro grandes projetos minerais que tramitam no Rio Grande do Sul, pelo menos, existem semelhanças procedimentais, existem violações ao direito da informação, da participação, da escuta, da opinião livre, informada, das consultas prévias, que se repetem, né? Então, esse uso instrumental, ele é fundamental, mas nós também precisamos ter essa consciência de que nós precisamos ocupar os espaços fora dessas esferas processuais, digamos assim, formais. Porque o que nós precisamos também nos lembrar sempre, né? Que, infelizmente, nós temos hoje um plano estadual de mineração, né? Que foi feito, que foi construído durante o governo Sartori, né? Estando à frente um então secretário de Minas e Energia, que desembarcou daquele governo e depois embarcou no novo governo Eduardo Leite e hoje ocupa a cadeira de secretário do meio ambiente. E esse plano estadual da mineração, ele foi construído, por incrível que pareça, pelas empresas interessadas em minerar no Rio Grande do Sul e pelos sindicatos dessas empresas, sem a participação mínima da sociedade civil. sequer o Ministério Público foi chamado para integrar a discussão do plano estadual de mineração. Então, nós precisamos lembrar que hoje nós temos, infelizmente, uma secretaria e a própria Fundação Estadual de Proteção Ambiental, em parte, comprometida com esse viés do governo, né? Que é exatamente o viés de entreguismo e de desenvolvimento dessas novas, velhas matrizes energéticas, né? Então, assim, eu acho que é muito importante a gente ocupar esses espaços, fazer o uso dos instrumentos formais que existem no direito, né? Impugnar-se, fazer ser ouvido, participar das audiências públicas, sim, participar com todas as limitações do zoneamento econômico e ecológico, mas sabendo que essas consultas e esses espaços que nos são ofertados, eles já têm sido muito limitados exatamente a priori, né? Com o viés desse governo que exatamente quer minerar e que quer abrir as portas e propiciar um trabalho muito mais confortável e muito mais eficiente para os empreendedores e não para as comunidades afetadas. E, desta forma, justificaram a invasão e a paralisação das atividades daquela mineradora na manhã desta quinta-feira. A situação desta poeira, por exemplo, a mina do jeito que está aqui, com aquela população, está muito perto, está a estragar a nós, está a matar a nós. E quando vamos no governo, quando vamos à empresa Vale, a empresa Vale diz vão ter com o vosso governo. E o que queremos mandar parar as minas, depois de nos reassentar, devem continuar com as atividades. Sem isso, nós prometemos queimar as máquinas. Aqueles moradores dizem já terem perdido a esperança em relação às autoridades governamentais do distrito, pois já por várias vezes fizeram chegar a preocupação ao governo e a resposta que recebem é sempre a mesma. Carvão a céu aberto, poluição bem perto, metal pesado pelo chão. Mineração no delta, poluição bem certa, névoa de chumbo no Guaíba, metal pesado em uva em cinza. Na região de Porto Alegre conflui um conjunto de rios e arroios de toda a região nordeste do Rio Grande do Sul. esta região onde pretende salar a mina e o Rio Grande do Sul é um patrimônio hídrico do Rio Grande do Sul e do Sul do Brasil, aonde se inclui o nosso santuário ecológico, o Parque Estadual do Delta do Jacuí. Dentro dessa área, digamos assim, pelo menos a metade dela teria a necessidade de remoção, a retirada de vegetação, e que ao mesmo tempo essa vegetação ela corresponde em parte dentro do polígono ou da área do núcleo da reserva da biosfera da Mata Atlântica e também outras áreas referentes à lei da Mata Atlântica. Então, nós temos até um documento que é do Comitê da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, o Comitê Estadual da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica e se colocou contrária a essa localização, totalmente incompatível com a biodiversidade que existe ali. Tanto a fauna foi mal caracterizada, não existe nenhuma uma suficiência de amostra que possa dizer que é seguro ou minimamente seguro, a vegetação está mal caracterizada e como o Mata Atlântica e na unidade de conservação de proteção integral ao lado da proteção integral e de uso sustentável, o carvão não é uso sustentável de jeito nenhum. Então, a gente fez estudos também na região ali de Candiota, onde até o Paulo comentou, a região de Candiota, Olhar Negra, Bagé, e tem registros, a própria AFEPAM tem documentos publicados já, relatórios que demonstram danos ambientais naquela região ocasionadas pela extração de carvão e estudos feitos inclusive na região de Santa Catarina, onde também existe, estudos publicados até, que ocorrem os danos tanto na população quanto na fauna, no meio biótico, na fauna e na flora e os danos, as mitigações que foram feitas no local são incompatíveis, não vai tornar aquele ambiente, não vai conseguir reestruturar aquele ambiente que era antes. Fumo de uliatufa, a natureza murchar, não passará em brancas nuvens, a omissão de quem não sabe que é refém, da maldição da grana suja, medusa na escuridão, Ilha das Flores É uma área de varja, de banhadão, em boa parte, tanto é que se prestava para a orizocultura e agora tem o arroz orgânico também lá. Ele vai passar por uma topografia de muitos metros acima, ou seja, nós tínhamos uma área que absorvia água, nós tínhamos uma área com um tipo de cobertura vegetal, agora nós teremos uma área elevada, e isso aí inclusive poderá mudar o regime dos ventos, mudar o microclima, ambiente, inclusive com repercussão desses fatores, regime de ventos para a região metropolitana de Porto Alegre. O principal problema de minerar numa região úmida, como propõem, é a drenagem ácida de mina, que reduz o pH da água e dissolve metais pesados. A prova Coperno já foi multada pelo menos nos últimos anos em quatro grandes multas por vazamento, por extravasamento, contaminação, discurso d'água. Essa mina pretende instalá-la bem no centro, no coração da região metropolitana, a apenas nove quilômetros do Dourado do Sul, onze de Guaíba, dezesseis quilômetros do centro de Porto Alegre e muito próximo da água que bebemos. Veja aqui o tamanho da mina Guaíba, ela tem cerca de oito quilômetros por quatro, ela é quase do tamanho de toda a região norte de Porto Alegre, mas muito próxima também dos pontos de captação de água e além disso, ela terá uma profundidade de 110 metros, se você imagina uma cidade com um perfil edificado de 25 metros, isso dá quatro vezes esta área quase da grande, da região norte de Porto Alegre. Além disso, as emergências potenciais, a ETI, ela seria instalada apenas cinco metros de elevação, bem no lado ali do jacuí, como você está vendo na imagem. Imaginem, uma enchente como está ocorrendo nesse momento no Rio Grande do Sul, poderia então simplesmente lavar os efluentes tóxicos dessa mina. E aqui temos uma animação sobre o esgotamento do aquífero. Sim, para chegar a 110 metros de profundidade onde está o carvão, é preciso esgotar um aquífero com uma velocidade de 40 mil metros cúbicos por dia. Isso equivale a meio quilômetro cúbico, ou seja, a metade do volume do lago Guaíba. E, para realizar esse esgotamento do aquífero, gera-se um cone de depressão do lençol freático, atingindo toda essa área que você está vendo, que pode levar a inúmeras depressões do terreno, falta d'água, etc. Além disso, eles pretendem colocar os rejeitos contaminados no piso dessa enorme cava e depois soterrar esses contaminantes com rejeitos estéreis. Então, nós vamos ter uma espécie de um tanque ácido produzindo drenagem ácida por um longo tempo. esse poluente proveniente da extração do carvão, ele vai estar ali na atmosfera, então, com a chuva, ele vai ser depositado novamente no solo, podendo atingir camadas inferiores do solo, atingir o lençol freático. Parece trovoada, não parece? É trovoada, sim, mas de explosões de dinamite para extração de carvão a céu aberto do Jussum, cobre por completo a vila municipal do Moatize na província de Tete. Dia sim, dia não, esta é a realidade vivida pelos habitantes desta região, rica em carvão mineral. O resultado é a poluição do ar e dos rios, colocando em grave risco a vida de pessoas e de animais e, ainda assim, as empresas que extraem carvão nesta região dizem que os níveis de poluição ainda são toleráveis de inútil. Fumo de uliatufa a natureza murchar não passará em brancas nuvens a omissão de quem não sabe que é refém então, no momento que você está extraindo cavando o solo extraindo esse carvão esse poluente ele já começa a ser disperso dependendo das correntes de vento eles são dispersados a mais de 200 quilômetros então, não é só aquela região que vai ser atingida vai ser toda a região no entorno e muito mais então, esse material particulado tem vários outros poluentes como metais como os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos que são os HPAs onde tem vários que são considerados como mutagênicos e carcinogênicos então, esses poluentes eles ficam absorvidos ali no material particulado e são levados pelas correntes climáticas pelas correntes de ar entre os vários fatores de risco a poluição atmosférica já é o quinto fator de risco que mais mata pessoas no mundo então, é uma preocupação bem importante que a gente não pode desconsiderar e a gente quando pensa na mina ela não deve ser vista só como a mina em si mas todo o complexo que vai carboquímico que vai se formar e toda a mudança também na rede de transporte quer dizer os caminhões que vão transportar essa esse material para ser utilizado então, para ser esse carvão para ser transformado que vai causar então o aumento não só do material particulado que está diretamente relacionado com a mina mas também de outros poluentes como o dióxido de nitrogênio dióxido de enxofre compostos orgânicos voláteis etc então, uma gama de poluentes que vão interagir e tem potencial então cumulativo de causar dano tem muitos estudos mostrando que o conhecimento científico já está muito sedimentado que se a gente detecta material particulado esse bem fininho PM2.5 isso é muito grave isso aumenta a mortalidade de forma muito robusta a gente pode dizer isso com segurança então de todos os de todos os problemas que a mina de carvão vai trazer e que são múltiplos e se retroalimentam a gente pode focar com segurança no material particulado fino esse 2.5 e dizer que só ele já é o suficiente para a gente desconstruir essa promessa de que uma mina de carvão seria bom para Porto Alegre Ilha das Flores Nossa Senhora das dores do pulmão Fio Metal de Porte Nossa Senhora da morte do carvão Ilha dos marinheiros O Deus dinheiro Exploração Bem rapidamente o que que essa essa poluição PM2.6 como é que ela age então ela entra no sistema respiratório as partículas que são maiores então entre 2.5 e 10 elas podem ter ações nos brônquios ou até no piorar as doenças respiratórias sintomas respiratórios mas essas partículas menores então PM2.5 elas vão além de elas causar esses danos no pulmão elas entram na circulação e vão para todos os outros órgãos do corpo então elas vão produzir mediadores inflamatórios causar alterações com aterosclerose então vão agir em várias em vários sistemas inflamatórios e também sistemas que podem levar a câncer que depois a lavínia vai falar na parte cerebral vai ter AVCs vai ter demência vai ter doença de Parkinson uma série de alergias a pessoa vai desenvolver então desde conjuntivite rinite piora da asma então pela presença dessas dessas substâncias no ar vai causar também doenças cardíacas como infarto está associado com o aumento do número de casos de descompensação da hipertensão doença cardíaca congestiva arritmias cardíacas no pulmão então vai causar bronquite crônica enfisema a gente chama isso essa doença de DPOC asma pode causar câncer de pulmão bronquites tem ação também gastrointestinal então no fígado causando câncer até de fígado leucemia anemia está associada também a PM2,5 com o aparecimento e a descompensação de diabetes com obesidade então uma série de doenças de câncer em vários locais câncer de bexiga câncer de rim doenças reumatológicas também e de pele então todas essas doenças elas podem iniciar e podem piorar pelos níveis aumentados dessa poluição e a gente também viu que ao longo dos últimos anos aumenta a fração de pessoas no mundo que morrem por causa dessas doenças então aqui vocês veem de 1990 para 2015 então gradativamente vai aumentando a percentagem dessas doenças que acabam matando e tudo essas mortes elas são atribuídas à poluição atmosférica na China a forte poluição do ar deixou 23 cidades em alerta vermelho desde o fim de semana o índice de partículas finas no ar aquelas que podem se infiltrar nos pulmões chegou a um nível nove vezes mais alto que o máximo recomendado pela Organização Mundial da Saúde as ruas foram tomadas por uma camada de poluição que dificultava a visibilidade voos foram cancelados e escolas e fábricas ficaram fechadas hoje os hospitais registraram aumento no número de pacientes com doenças respiratórias o que também se sabe que aumenta o número de internações hospitalares e atendimentos nos momentos em que as concentrações de PM2,5 e PM10 estão elevadas em várias cidades do mundo isso já também foi comprovado e se nós acrescentarmos além desse tipo de exposição que nós já temos pela poluição urbana mais uma poluição vinda da mina nós vamos ter um acréscimo importante de carga a qual toda a população vai estar exposta a Marli falou antes também essa questão básica da matéria particular especialmente essa pequenininha PM2,5 que são micrômetros a gente não vê ela assim como entra na corrente sanguínea e vai para todos os órgãos eu botei aqui umas figurinhas para vocês entenderem ela também chega os produtos dela chegam também nesse nosso material genético aqui e é o que a gente chama de adultos é um nome que veio do inglês mas adultos porque essas substâncias ficam literalmente as substâncias químicas podem se ligar ao DNA e o que que acontece geralmente nós temos dois desfechos principais aqui ou a célula pode morrer e isso já é um problema porque se eu tiver morte celular com muito maior frequência do que o esperado eu posso ter uma série de doenças além do envelhecimento precoce tá mas também há outra consequência que esse material genético começa a não funcionar bem e eu posso ter mutações e essas mutações quando acontecem nas nossas células somáticas que são as células do corpo de uma maneira geral a consequência mais imediata com resultados visíveis e danosos é o câncer tá digo mais imediata vocês podem pensar puxa mas o câncer leva anos para aparecer é verdade mas a outra consequência é que se essas mutações e por isso se essas mutações acontecem nas células reprodutoras tá nos óvulos ou nos espermatozoides ou nas células que vão dar origem aos óvulos tá nós vamos ter um problema sério que é mutações que podem passar para gerações futuras vocês viram essas partículas são pequenininhas e elas vão passar elas passam para a corrente sanguínea elas vão lá no núcleo da célula e passam também pela barreira placentária outra coisa elas vão inclusive para o cérebro então vocês viram que nos adultos a gente pode ter consequências como Parkinson como Alzheimer que estão relacionados a processos inflamatórios também mas nós podemos ter anomalias congênitas que são malformações que a gente chama problemas na formação dos órgãos também tá então realmente assim não há nenhum benefício que a gente consiga ver que justifique todos esses riscos o negócio da China é bucha de carvão então aqui são vocês veem as imagens aí dos trabalhadores de carvão aqui no Rio Grande do Sul nessa época década de 70 era uma era uma extração mineral de subsolo vocês veem aqui ele tá fazendo a perfuração da boca da mina as minas estavam realmente muito profundas as vidas eram profundas nessa região né então é um tipo de trabalho muito desgastante e esses indivíduos eles com o tempo adoeciam principalmente de uma doença chamada pneumoconiosa pelo tipo de exposição que eles tinham a nível de concentração muito grande de poeira contendo tanto carvão como sílica que são duas substâncias minerais dois elementos que causam esse problema respiratório esse aqui é um caso de pneumoconiose silicose um caso avançado existem três quatro formas principais essa aqui é a evolução da forma crônica que é a mais comum essa é uma doença que leva assim em torno de de 10 a 15 anos é necessário uma exposição mais prolongada vai havendo um comprometimento progressivo do pulmão que é um processo que a gente chama de fibrose e esses indivíduos eles acabam morrendo por insuficiência respiratória por descompensação cardíaca é uma doença incurável então é uma situação que tem que ser descoberta muito precocemente para que pelo menos fique estável isso se faz através do raio-x de pulmão em que nós ainda monetarizamos inclusive a saúde de quem trabalha ou seja o nosso modelo de organização social não é só a venda do tempo de vida por salário é a venda do tempo de vida e da saúde por salário e a saúde é vendida mediante pagamento de um adicional irrisório se nós pensarmos no que é o adicional de insalubridade o adicional de insalubridade é calculado de acordo com a jurisprudência majoritária com o entendimento majoritário dos tribunais sobre o salário mínimo e é de 10 20 ou 40% do salário mínimo quer dizer nós vivemos numa sociedade em que nós aceitamos trocar tempo de vida e saúde portanto qualidade de vida quantidade de vida por um dinheiro que é absolutamente irrisório ainda que não fosse teria que ser questionado e tudo isso diante de uma possibilidade tecnológica que poderia nos trazer em 2020 a possibilidade de trabalhar menos inclusive de questionar essa necessidade de troca alterações danos ambientais transformações territoriais elas afetam diretamente a saúde física psicológica afeta diretamente as relações sociais especialmente no campo dos grandes empreendimentos e a mega mineração ela ocupa esse lugar no campo dos empreendimentos a gente já tem evidências de que a implantação de um empreendimento dessa envergadura além de gerar como o doutor Carlos muito bem colocou esses importantes danos respiratórios à saúde eles também estão atrelados a situações de violência a insegurança alimentar a prejuízos nas condições de vida de trabalho muitas vezes ao desmonte das relações sociais e comunitárias mesmo um projeto que ocorra como planejado ele geralmente quase todas as vezes envolve deslocamento das famílias comunidades que vivem no território onde esse empreendimento será construído onde o carvão será explorado a insegurança ela está sempre presente essa coisa de que nossa é onde eu moro começamos por aí e para onde é que eu vou primeiro quando essa é a pergunta que a gente faz em todas as audiências todas as possibilidades de fala pública a gente diz isso bom quando que é para onde que eu vou o que vai acontecer comigo e uma das informações que a gente teve acesso que não foi trazida pela empresa em momento nenhum mas que veio através de um documento que foi protocolado no INCRA que é um documento um protocolo de detenções da empresa foi feito lá atrás para falar do projeto diz o seguinte textualmente a empresa escreveu lá e firmou esse compromisso que as famílias vão ser contatadas vão ser conversadas a ver como é que sai como é que não sai quando o empreendimento chegar a dois quilômetros da sua residência agora a gente faz o cálculo o que são dois quilômetros daquelas máquinas das explosões daquelas mega máquinas porque é mega mineração mesmo que a gente está falando são mega máquinas é mega área tudo mega aqui a dois quilômetros da sua casa então assim não tem saúde que vai resistir a isso nem sanidade mental as pessoas vão acabar saindo e é por isso que a gente está fazendo essa luta porque a gente não quer sair muito rápida porque tu tem aquilo eu vou fazer uma estufa mas e se eu vou sair daqui não, então eu vou ter que esperar para construir uma estufa ah, vou fazer uma vou construir alguma coisa para minha casa um cômodo para ficar melhor não, não posso construir nesse momento porque eu não sei o que vai ser da minha vida então isso impactou foi um impacto muito rápido que a gente sentiu e obviamente sem contar os impactos pós instalação porque no IA Rima consta que se houver remoção só vai houver remoção da família quando a cava estiver próximo então vai haver escavação com famílias morando na área para nós isso é muito complicado aqui não conheço alguém que diga sim a própria extinção dizemos não a essa insanidade grande não a esse absurdo que é a mega mineração quem aqui quer ver suas crianças com as máscaras no rosto e não a festa e sim a poluição quem aqui achar que é exagero deve ter muito dinheiro para fugir quando o vento virar na sua direção aqui não conheço alguém que diga sim a própria extinção dizemos não a essa insanidade então quando a gente olha para cá e a gente vê esses impactos da qualidade do ar a gente sabe que isso vai aumentar os extremos de temperatura alterar padrão de chuva aumenta o nível do mar e aumenta o número de desastres naturais quando aumenta isso aumenta o número de incêndio aumenta o número de seca aumenta o número de enchente de ondas de calor todo mundo sabe o quão quente Porto Alegre é no verão e isso não é à toa isso vem piorando ao longo dos anos isso vai causando a perda de biodiversidade e colapso dos ecossistemas e a gente não precisa de mais colapso do que a gente já tem vivido aquilo que a gente tem chamado recentemente de emergência climática isso tem sido um termo usado mais recentemente para dar conta da gravidade do problema dado que mudança pode até ser algo positivo mas não é disso que se trata se trata de uma emergência envolve riscos extremamente elevados para a humanidade para a civilização e para a própria biosfera do planeta Eu digo não Digo não Ao poder da destruição Eu digo sim Digo sim A um futuro com saúde A quem virá depois de mim É preciso que a gente entenda que existe um limite para a emissão de carbono Nas emissões globais hoje nós estamos em 8.8 pentagramas de carbono emitidos anualmente 7.7 é a responsabilidade ou seja a maior parte é a responsabilidade das emissões de combustíveis fósseis A mineração e o processamento de minérios respondem diretamente por cerca de um terço da pegada de carbono e o carvão responde por cerca de um terço da pegada da mineração Mas no que tange quase 70% dois terços das emissões globais elas estão relacionadas diretamente ao uso de carvão petróleo e gás como fonte de energia O carvão entra com muita facilidade na matriz energética atual e isso é um risco enorme porque numa situação de crise se apela para o que tem mais barato e é importante que o carvão não seja essa opção Se o carvão substitui o petróleo aí vai ser o fim da vida na Terra Quem aqui quiser respirar pode carvão levanta a mão levanta a mão É preciso que 88% do carvão petróleo e gás permaneçam no subsolo Isso implica portanto que a maioria das jazguidas desses combustíveis simplesmente não pode ser explorada Ponto É uma questão matemática e física Não é possível achar que dá para você negociar com a física do clima Ou seja, o abandono do carvão como fonte de energia já nas próximas duas décadas O impedimento de novos empreendimentos de carvão Isso tudo deveria ser lei Se essa mineradora realmente se instalar aqui ela vai na contramão de todo o esforço mundial para a redução dos gases do efeito estufa principalmente CO2 já que com a exploração do carvão mineral ele é um dos maiores responsáveis pela emissão desse gás como também o comprometimento nacional que justamente de reduzir os impactos até 2030 até porque esse projeto da Copelme ela visa explorar aquela área até 2052 então realmente ultrapassando em 22 anos a meta de emissão que como dito pelos colegas ela é urgente ela não é negociável como o desmatamento é um dos responsáveis também pela emissão dos gases do efeito estufa o desmatamento e queimadas isso também vai acontecer de que vai prejudicar porque vai desmatar áreas e vai aumentar a emissão vai aumentar essa questão da desertificação das terras seja porque em área que minera não tem mais como plantar seja porque o aumento desses gases do efeito estufa vai gerar justamente desertificação de uma forma geral e as mudanças climáticas nos afetarão e estão nos afetando na verdade tanto na questão da nossa saúde como na questão da produção de alimentos então simplesmente se chegar um momento que se haverá dinheiro não haverá o que comer devido a essas questões o volume de água que cai do céu continua o mesmo mas a distribuição das chuvas no Brasil está mudando o ministério público federal recomendou a implantação imediata do racionamento de água na cidade de São Paulo tinha água até aqui em cima onde a gente está como vocês verem que agora está virando um pasto a favor da água a seca atinge o segundo maior reservatório de água do estado em Salesópolis agricultores já sofrem com a escassez de água a maioria dos ocupantes a maioria da comunidade tanto lá de Eldorado quanto dos outros locais aqui em Porto Alegre onde teve também é contrário a mega mineração mesmo a gente sabendo que teve só são só duas que são as oficiais da FEPAM as audiências públicas as outras foram Ministério Público AB Câmara de Vereadores e essas todas foram contabilizadas no estudo do Rafael e do Pedro Luz esse estudo mostra que não há licença social todos os sinais que nós estamos tendo é de que não há licença social não foi otorgada essa licença social os moradores da cidade pelos barcos conversar na rua com os moradores tu vê eu acho que em torno de 80 90% da população não quer não quer muitos moradores também que vinham de Butiá fugindo da mineração vieram parar em Eldorado do Sul e quando ficaram sabendo da mineração eles tomaram esse susto mas se posicionaram radicalmente contra histórias de pessoas que além de ter vindo de Butiá tiveram perdendo seus parentes por causa de câncer por causa do que gerou trabalhando na área da mineração e isso acabou estigando cada vez mais essa luta vamos continuar e tão firme na luta tão firme na luta porque as pessoas elas passam elas perguntam elas querem saber como está a situação da mina e elas estão conscientes de que tem um posicionamento firme e forte contra esse projeto e a comunidade em si desde quando ela ficou sabendo do projeto ela dizia não e isso foi o que acho que trouxe muita motivação para nós de estar firme nessa luta de conscientizar de estar mostrando para a população que ela tem voz e ela tem poder acredito que a família sabem de fato do que está acontecendo porque o pessoal acha que é fácil iludir o agricultor hoje em dia os agricultores estão tendo mais acesso informações em internet e outros meios que vão se prevalendo das informações corretas a gente não quer sair porque tem um projeto aqui que é o projeto da reforma agrária que por todos os problemas que se tem e são muitos a gente sabe poderia fazer uma outra live só sobre isso ainda tem muita qualidade de vida ainda tem criança brincando na rua então assim essa é uma qualidade de vida que não tem o que paga é difícil medir a Camila Lorena quando estiveram aqui para fazer as entrevistas conosco a gente falava muito sobre isso não tem como pagar não se paga isso esse projeto esse sonho de viver em paz num local com qualidade de vida com água boa com boa com boas relações na vizinhança esse espaço é para segurar isso e o projeto que é aqui de tentar resgatar a cultura educação aqui que a gente não quer que a mina seja bem segura nesse processo a natureza murchar não passará em brancas nuvens a omissão de quem não sabe que é refém da maldição nessa história de dizer não a mineração dos nossos territórios temos todas as experiências dos territórios livres de mineração tem um caso muito interessante de El Salvador que conseguiu através de pelebiscito popular dizer não a mineração de ouro isso é uma vitória muito importante uma vitória popular que nasce um pouco dessas iniciativas que a gente pode construir e fortalecer então acho que a gente tem que quanto mais popularizar esse debate da mineração mais importante quando a gente tiver cada vez maior informações para os territórios e que eles possam debater inclusive sobre o direito de dizer não à mineração são fundamentais essas iniciativas da minha vida na escuridão Para viver tranquilo, estar tranquilo, mas ter uma criança, só isso mesmo. Para isso é o que é criar a terra, não é para fazer qualquer coisa sem a terra. Da morte e do carvão, ilha dos marinheiros, o deus dinheiro, exploração. Mina, Guaíba, negócio da China, é bucha de cartão. Fumo de uliapufa, a natureza murchar, não passará em brancas nuvens. A omissão de quem não sabe que é refém, da maldição da grana suja, medusana e escuridão. Nós temos CPF, RG e somos eleitores. E nós precisamos ser ouvidos. E não é a FUNAI que vai falar por nós. É nós falando por nós, indígenas falando de indígenas. E se depender de nós, você não vai colocar esse empreendimento nas nossas terras. Minha, Guaíba, letzten da cidade, é uma konkurriculação muito boa. Minha, Guaíba, atenta para a sua vida. Do que é um aprendizante e tudo que é Nativa 1? Duque, всяque Tivóceta e o vermelho. Negócio da China É puxar de carvão